Entrevista com o atacante Hélio Paraíba, que marcou o segundo gol do Botafogo na vitória sobre o Noroeste por 2x1 no último domingo, o Botafogo se prepara para enfrentar novamente o Noroeste nesta quarta-feira no Estádio Santa Cruz, jogo que vale vaga na semifinal da Copa Paulista. Ô Hélio, primeira pergunta para você, você já havia combinado comemorar o gol daquela forma ou foi um improviso? Se arrependeu de tirar a camisa? Foi ali no vestiário antes do jogo, estava na resenha com o Caetano e a gente meio que lembrou do óculos e vamos fazer uma coisa diferente ali no vestiário mesmo, não foi nada combinado, foi meio que em cima da hora. Sobre tirar a camisa, não me arrependo porque foi muito bom para mim, a euforia de voltar a fazer um gol depois de tanto tempo parado, então eu sei que tem algumas consequências tirar a camisa, mas ali eu acho que você se pegar no contexto geral de estar parado e voltar a fazer um gol aos 45 do segundo tempo, um gol importante de uma vitória, acho que está valendo. Ok, ô Hélio, segunda pergunta para você, gostaria que você explicasse um pouco mais sobre a comemoração, como você falou, e gostaria também, você já tem condições de brigar pela titularidade após recuperar a contusão? Então, a gente sabe que foi, eu já falei aqui na outra entrevista, foi um período difícil, fazem poucos dias, apesar que já ter jogado dois jogos, fazem poucos dias e o meu retorno, a gente sabe que não é assim, uma competição que está sendo muito curta e a gente não tem o tempo necessário para que o corpo volte ao ideal, mas eu estou à disposição do professor, eu acho que ele optar aí vai ser o melhor para a equipe, eu tenho certeza que vai dar certo. Hoje você concorre pela vaga no ataque com o Ariel, e você acredita já ter deixado o Walter e o Rafael Marques para trás? E aproveitando a mesma pergunta, o que você sabe sobre o Leandro Zago, que pode ser anunciado como o novo treinador do Botafogo para a próxima temporada? Então, eu não acredito que eu esteja disputando a posição com o Ariel, são características bastante diferentes, a gente sabe que o Ariel está jogando ali na frente, mas ele é de uma outra posição, é outra característica, o que o jogo pediu, eu tenho certeza que o Samuel vai saber ler e vai optar pela opção certa ali no momento. E sobre as coisas para o Paulista do ano que vem, eu acho que é um assunto que me cabe, eu acho que a diretoria está resolvendo isso, estou focado aqui na Copa Paulista, a gente precisa dessa vaga na Copa do Brasil, a gente precisa botar o clube de novo numa Copa do Brasil, então a minha cabeça no momento está focada apenas para isso. Voltando a falar de Copa Paulista, então, Helio, como foi a preparação nesses três dias agora, que antecedem esse jogo, dois dias que antecedem esse jogo contra o Noroeste, e o que vocês estão esperando com a presença da volta da torcida no estádio? Então, a preparação vem sendo muito boa desde o começo, a gente não, depois que acabou o jogo a gente já comentou, o foco ainda tem que ser mantido, não acabou, são dois jogos, são 180 minutos, então a gente precisa estar focado para o jogo de amanhã, sobre a volta da torcida, quem é que não gosta de voltar a jogar com a torcida depois de um tempo tão, de um ano e meio tão complicado, tão ruim para todo mundo, então a gente fica muito feliz de saber que amanhã vai ter ao lado o calor da nossa torcida.